Me esbalizei, mas não vou responder A minha boca não vai... Baratinha! Eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Tem uma lágrima minha, vai viver Mas se você quiser o meu perdão Meu coração não vai ter seado Galera aí no fundo, aí ó Chega no seu bracinho Chega no seu bracinho Um, dois, três Quero ver, quero ver, quero ver Mas se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me aguardiu Mas se o seu telefone tocar Às vezes é quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Obrigado, viu? Lua, aplomações Eu não me desfamei da cerveja do Brasil 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 A nele grana já passou a vez Essa tá não se arrepender Solta menino! Soltou o que não devia soltar E o problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir Play no Dolo Mil, no Play Tosa Vai me dar batido, vai me dar É meu terceiro, vou me chamar batido É meu terceiro, vou me soltar batido É meu terceiro, vou me chamar batido É meu terceiro, vou me chamar batido Safadões do Cariri aqui, um beijo Sérgio, você não plecas! Ei, fio tonto! Chega na pegada, tô aqui na batida Gente, você tá na pegada E quem gostou, levanta a mão e tá gritando Eu não me diz qual é a melhor cerveja do Brasil Um de cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo E o relógio O relógio com muitas horas Enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos E já, e já pensou No ato Tá dependo o volume, mas só tem a gente se amando E o que é que cê tá esperando Um dia sem você Meu amigo Capitão Vieira Capitão Mujú Bora! Piel, Sueli Aposta a dois, Sueli Piel e Sobri Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro tanto do bar Que é pra ele na casa Som de buzina Certeza que hoje eu tenho Ninguém é de ninguém Como bugina Depois da pedida Olha o som do carro Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias alvinhas Eu já tô vendo Várias alvinhas Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô Várias alvinhas Eu já tô vendo Várias alvinhas Vai descendo, vai descendo Várias alvinhas Vai descendo, vai descendo Vai Eu em alfinha, balada Foi forçado a sair de casa Meus amigos sabem Que eu não nego Opa em bar E dei validade Deus me livre Ela me achar Tudo arquitetado Pode pê-lo Mesa sempre nova No escurinho Tava no clima Quase que me apaixonado Daqui da frente Eu tô no pulão Vamos chamar Vamos chamar, vai Então melhor Na casa cair A polícia tá chegando Em cima E a mulher tá me ligando Se esconder Ela não acha O judô flagrante Segura aí Segura que eu não posso perder esse momento Essa quantidade de pessoas que tem hoje aqui Essa música é se esconder Ela não acha Mais um do nosso repertório novo Faz parte do nosso DVD de Miami A música começa assim, ó Sexta eu em off na balada Parararará Faz o parará, ok? Com a mão pra cima Vamos lá, vai Olha aqui Sexta eu em off na balada Parararará Fui forçado a sair de casa Parararará Duas vezes só, ok? Desse jeitinho mesmo, Hipocrato Muito obrigado Vamos continuar, vai Vamos lá, vai Olha aqui Sexta eu em off na balada Parararará Fui forçado a sair de casa Parararará Meus amigos sabem Que eu não nego um open bar Me dei um vale night Deus me livre ela me achar Tudo arquitetado Pode beijo sem batom E mesmo sempre nova Escondidinho Vai dar bom Já tava no clima Quase que me apaixonando A perna gelou Meu celular tava vibrando É agora E deu bem, ó A casa caiu A polícia tá chegando Uh, uh, uh A mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Fujo do flagrante Manda o cheque lá de casa Em cima Uh, uh, uh E a polícia tá chegando Uh, uh, uh A mulher tá me ligando Uh, uh, uh É que nem chamar o SAMU É que nem chamar o SAMU Ok? Vai E deu B, ó A casa caiu A polícia tá chegando Uh, uh, uh A mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Fujo do flagrante Manda o cheque lá de casa Em cima Uh, uh, uh E a polícia tá chegando Uh, uh, uh A mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Fujo do flagrante Manda o cheque lá Uh, uh, uh Sonho que tava me casando E eu tô tendo A vida de casada É boa, só pede pra disser Sonho que tava me casando E eu tô tendo De espelho Vida de casada É pra ruzinho Sonho que tava me casando É pra ruzinho A vida do juju É boa, só pede pra disser Tem alguém com pressa Com o que eu vou te presente Vale agora, oh, cálice Pra se colocar Eu olhei pra trás Meus amigos choram Meus amores antigos compreendam Ainda bem Caí na cama Com o celular tocando Sonho que tava me casando E eu tô tendo A vida de casada É boa, só pede pra disser Sonho que tava me casando E eu tô tendo De espelho Vida de casada É boa, só pede Sonho que tava me casando É boa, só pede pra disser Só pede pra disser Próxima semana Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá tentando, eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá tentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema, o problema é seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar Alô meu amigo Diógenes, cadê o Diógenes? Eu viro o início, eu choro aqui na frente É o Diógenes, é o Diógenes Imagina se eles soubessem de um mito quando passa o amor Eu te faço de laranjinha e enxugo, você é prodinha e você gostou Imagina se eles soubessem de um mito quando passa o amor Eu te faço de laranjinha e enxugo, você é prodinha e você gostou Alô Major Renato, Ricardo Touveira, Marcelo Construtor Eu te faço de laranjinha e enxugo, você é prodinha e você gostou Autorizado, porra, só cria o papo pra nós fazer o sexo Eu te logo pro baile e quando eu terminar eu pego Eu pego enfeitos e fico Olha o gordinho da cintola, pega e pega E quando terminar eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Quando uma dança ela venga louca E quando beba ela se solta, pai Toma, 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 sua gostosa Toma, amigo João Paulo Toma, amigo João Sábio Toma, 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 toma Ninguém te direcionou daquele jeito Mas ensina a vida a amizade Quando é que agora eu sou o dono da razão O nosso amor está nas suas mãos Para mim a gente não tem solução Eu não vou dar ouvidos ao meu coração Só ele não tá vendo Quem ama Cadê a Melca? Agora viu Correr atrás Só na cama não exame mais O que eu tanto fiz Ricardo Benibu Ricardo Benibu Ricardo Benibu Seu bateu sem pena Agora beijalona Quem bate Também chora Quem bate Seu bateu sem pena Nem pensou na hora Agora beijalona Quem bate Quem bate Quem bate Também chora Quem bate Quem bate Quem bate Quem bate Quem bate Quem bate Quem deu Só tem 18 anos O que vai acontecer Meu cariri E o que é que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar Vallahi Chegou E mistura, pede, levante e cada Bebeu vai pravar Mistura, pede, levante e cada Bebeu vai pravar Fora, galera que dá de comida A barca aqui, ó E o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar Vai dar PP, vai dar Fora Domingão, vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar O cara fica bom Olha o cara ali, olha o lugar fora E o que mais aí? Roupou pro baile muito louca Na pinte e sem gol Ela só tem 18 anos do que vai acontecer E foi pro baile muito louca Na pinte e sem gol Ela só tem 18 anos do que vai acontecer Traz na aula do que vai acontecer Vai dar, vai, vai dar, vai, 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 vai Vai dar PP, vai dar 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 Vai usar moça, vou vai Com certeza ela vai, né? Seja um serão, coéca Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não vou ser Rapadura se desce E pra você desce Eu momento que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Sabe o que você tem E sorte que você beija bem Você é cada forma que eu aprendi a cantar Sabe o que você tem E sorte que você beija bem Só me deixa rir porque sabe Eu vou voltar Alô, Felipe de Betão E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pataú, sucesso, novo, louco, é de sapatão E óbvio, dó Que a banda suma em cara Eu acho que eu não é tal Cara que desce com menos Passa cabeça E senta a seda Eu te sento a seda Senta e relógio E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pataú, sucesso, novo, ciro, no cartório E óbvio, é de sapatão E o Thiago lá volta ao voto E senta, e senta, e senta Sente lá, beija, amor E senta, senta e relógio Se você, você nunca passa O que eu tinha? Joga meu filho, não para não, vai Vamos embrançar, crato Se ela é quietinha, caralho Vai E se juntou com a amiga e foi lá pra casa Tá pra achando a dança Depois do escote ela ficou animada E você? Ei! Vai crescer Você tá travada no meu sonho, ela distraga Ainda mais que eu vou pegar a toça A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Aproveitando o quartozinho pra aqui comemorar Com a linha de caixão Com a memória Hora de hoje Irmãozinho, pessoal Vai! Só o quietinho, safadão, não é esportado Para que se juntou com a amiga e foi lá pra casa Já na beira pra ir lá Tá pro lado Depois do escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mó criada Aí então para E já pode ir e ficar pra lá Não, 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 para E a casa tá bagunçada Vou descone Ela distraga Ainda mais que eu vou ter cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vai Cadê a história, hein? Vai em Brasão 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 Oi! Atuzinho, safadão De hoje, né? Só o quietinho, safadão, não é esportado Quem gostou dá um gritar Valeu, valeu, irmão Descobrador Vixe Não mais é, agora tá Tão tempo pra me escutar Eu disse, agora diz que a mãe vai lutar Eu sei que a cena é forte, mas eu levo agora Arrondei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas me escuriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Tá no choro, embora eu não vou E agora vê se aprenda, dá valor Matar minha sede de fazer amor Amar é falsa, amor E quando choro é mal Eu não vou Agora vê se aprenda, dá valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Rafael branco Bebi Se duvidar, eu bebo de novo Levante sua escola, diga assim, ó Eu Se duvidar, eu bebo de novo Então não vem a minha lá Eu curti Se duvidar, eu curto de novo E só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô Uma relação E não É Uma visão Eu faço o que eu quero E tenho o direito De me divertir E sapo, fanáticas Eu tô Uma relação E não É Uma visão Transmitindo tudo ao vivo G1, Ceará, Verdes, Mares Mão pra cima Fala que tá E hoje eu tô sem passo E não quero dizer Joga a mão em sua Joga a mão vazia Fala Fala Que Quando eu tô E hoje eu tô sem passo E Você é meu cariri, você é expulcado Bebi Se duvidar Como é que é? Agora que eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi bom Então não vem a minha ala Eu curti Bora, Valdi Bora, Valdi Tudo de novo E só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Já custo Eu tô Uma relação E não É Uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô Uma relação E não Galera do fundão Quer cá? Chega a luz da galera aí Deixa eu enxergar o fundão Chega a mão Vem! Fala que Que pra minha mão Fala que pra minha mão Que hoje eu tô sem prazer E não Antônio Luiz Fala que pra minha mão Fala que pra minha mão Que eu tô Equipe queremos amara Cristiana, Isa, Mari Galera de Jardim, Ceará Um beijo Que que é isso, hein? Quer vir o ensafado É o meu cariri Vai! Gabriel, Gabrielzinho Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vem! 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 Essa novinha Olha o que ela faz Essa novinha É especialista E olha o que ela faz no baile Tiaguinho! E olha o que ela faz É o baile pra quem faz a minha Muito explosiva Não mexe com ela, não É muito explosiva Joga a mãozinha Vai! Joga! 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 Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra eu vou no chão Chão, 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 chão Joga de cima Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela Chão, chão, chão É o menino que é o pochador Chão, chão, chão Aí, aí, rejó Chão, chão Hey! RBA, promoções e eventos Essa novinha é terrorista, especialista E olha o que ela faz, o vale do mar pelo sol Olha o que ela faz, o vale doido, meus amigos É muito explosiva, não mexe com ela, não dá É muito explosiva, não brinca com ela, não dá Olha a explosão, e quando ela bate, bateu no chão Quando ela mexe com a bunda no chão, e quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai, segura o baixinho e eu quero agora isso aqui Tensão mulherada, tensão meninas, vamos organizar agora E quando ela bate, bateu no chão Quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sai, bateu no chão E quando ela... vai, devagarinho Chão, 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 subiu Quando ela bate, bateu no chão Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Cadê o gritinho da menina? Olha, eu estou... Não como é que... Ainda bem que... Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez Vamos fazer o seguinte Põe a mãozinha pra cima e canta bem forte que eu vou parar geral Só vocês Você não merece... Balança pro lado e pro outro que fica bonito Vem, show Vem, show Vem, show Vem, show Vem, show Vem, show Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão, vai safadão E como é que você ainda tem coragem de falar? Não tem juízo, fez o que fez, vem me pente pra vou Jogou nossa história no poço sem fundo Destrui os sonhos que eu vi Só fica bonito assim, vai, joga a mãozinha Joga a mãozinha, bate E como é que você ainda tem coragem de falar? Seis bocados, baratinha Consuelo, vou Jum, 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 jum Agora se está aí de camarada Eu também Joga a mão pra cima, cantindo na palavra Você nem é bombeira, você nem queira, já Dê canta safadão Agora se está aí de camarada Você nem é bombeira, você nem é bombeira Você nem é bombeira, você nem é bombeira Pra aprender Você nem é bombeira, você nem é bombeira Você nem é bombeira, você nem é bombeira Você nem é bombeira, você nem é bombeira Eu sou o padrão Jorge Luiz, nossa rodinha Sergão Samo pra cá Joga a rafinha na batera daquele jeitinho, meu filho Só passando o sopro de diesel Quando eu pego o tal, eu avantei as mãos, ok? Cadê o gritinho das damas? E o grito dos vagabundos Cês tão vendo aí, G1? Vê os mares, Marcos Comidi Cadê o gritinho das damas? Levanta a mão e grita agora só os homens fiéis Homem fiel, homem fiel aqui Agora senti firmeza Que tem de homem fiel aqui na Espocrato não é brincadeira Homens sérios, homens de compromisso Pra provar que cê é um homem fiel No ouvido da sua esposa, da sua namorada Ou da pessoa que você conheceu aqui na Espocrato No ouvido dela você diz Meu amor, eu nunca vou te trair A gente brinca, separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na mão Eu que apanho, ela chora E sempre rola uma DR Uma amiga fofota Falando da... Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha Ela me conheceu Governo do Estado do Ceará Eu não vivo sem você Prefeitura Municipal do Gratão E eu apronto, ela perdôs Eu vou pegando todo mundo Cabarote do rei E eu sou vagabundo Eu apronto, ela perdôs Eu vou pegando todo mundo Eu apronto, ela perdôs E eu sou A dama e o vagabundo Senhoras e senhores E quem tá comigo Joga a mão pra cima e diz Pai safado Eu disse pra gente brinca A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho, ela chora E sempre rola uma DR Uma amiga fofota Falando da minha vida Gente sem ir na neveira Mas eu não risco E você não vive sem me Ela me conheceu E se apaixonou por mim Mas eu morri sem você Eu não sei não Ela me conheceu Ela me conheceu Ela me, cara, me, cara Eu apronto, ela perdôs Nessa história Eu nem até mais Eu sou vagabundo Eu é um troco Joga a mãozinha pra cima Todo mundo que tá aqui Joga a mãozinha pra cima Vai Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Ei, ei, ei Fora, Rogério Paz Aqui a gente brinca A gente separa e volta Eu não vou dar toda a cara Eu que apanho Sempre rola uma BR Falando da minha vida Mas eu não vivo E você não conhece Ela me conheceu, cachorro E se eu morri, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo Ela me conheceu, cachorro E se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdô Eu vou pegando todo mundo Nessa história nem a dama Mas eu apronto, ela perdô Eu vou pegando todo mundo Mas eu tô da minha dama Vai! Ei! Eu disse Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Apostador Que tá fazendo essa dança A mina tá danada, jogada por mim Toca a cormê Sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do parede Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Eu disse vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Som, 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 som Som, 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 som Som, 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 som Som, 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 som Som, 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 som Som, 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 som Se vai ser pra sempre Ouça passageiro Não tô a fim de relacionamentos sérios Porque já Esse lance de amar Por enquanto eu não quero Está tão machucado Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, um pedacinho sorriso, vai Um pedacinho pra cada esquema, um pedaço Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não sinta pena, não, não Agora vai sobrar então, um pedacinho sorriso Um pedacinho pra cada esquema, um pedacinho sorriso Seu novador nem dinheiro, me tira cada rancor Você partiu meu coração, ai meu coração E se não fosse eu fico azedo, mando pra seu sorriso Não, 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 não Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai, agora vai Um pedacinho pra cada esquema Te esquecer não foi problema, só problema é resolver Essa chuva que ninguém esquema, que eu tenho da terra Olha só quando eu encontro a vizinha de cima Esse eu encontro a vizinha do lado É o dia daquela menina que mora nessa casa da rua De margem quinta começa, já de manhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra ligar No fim de semana tá tudo embalado É safadona, espocrata, eu quero ouvir Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não E agora vai sobrar então O que, o que, um pedacinho pra cada esquema E você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Ou só um pedacinho Só um pedacinho Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso vai ficar bonito, hein Alô, G1 Alô, Besses Maros Filme isso aí, filme isso aí Quem tem energia positiva Joga as duas vozes pra cima agora Agora faz assim, ó Tô casado, tô casado, tô casado Namorando, namorando, namorando Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Tô casado, tô casado Namorando, namorando, tô solteiro Faz rápido, tem que ser mais rápido agora, vai Tô casado, namorando, tô solteiro Tô casado, tô casado Segunda parte, segunda parte Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, estado civil Se pergunta por mim, não me viu Tenho três, junta tudo agora Tô casado, namorando, sou... Tô casado, namorando, segunda Se pergunta por mim, não me viu Galera lá atrás, tá participando pra caramba também Agora é valendo, ok? Agora é valendo Só tava ensaiando, hein? Só tava ensaiando, hein? Vai! Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Um, dois Eu tô casado, namorando, solteiro Tô casado Se pergunta por mim, não me viu Eu tô casado, namorando, solteiro Tô casado, namorando, solteiro Quem tá feliz no cariri Tira o pé do chão Tira o pé, tira o pé, tira o pé Alô, porão, por Recife Tô casado, que é uma namorada Eu tô casado, namorando, solteiro E o problema é que eu sou barbeiro Quando eu escraio, falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Alô, porra, me solteiro E desliga o meu celular Fala aqui pra casa da mãe E que ela pode confirmar O bala, porra, me solteiro Joga a mãozinha pra cima Daqui da frente até o fundão Um, dois, eu tô... Que é isso? Se tiver... Um, dois, um, três Eu tô casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu O bala, me aliança no bolso E desliga o meu celular Fala o que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar O bala, me aliança no bolso E desliga o meu celular Só mais essa, meu carerim Só mais essa, vai Eu tô casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Eu tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Didi, eu já? Você tá rodando o gel? Vai! Fala pro papai que você quer Fala pro papai que você quer Cheguei em casa, tá cheiroso Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é sua parada Tô do dia pra te ver Chega pro cima e diz o que eu quero Fala pro papai É amo, te digo, vou te dar Só amor Fala pro papai que você quer É amor, vou te dar Só amor Fala pro papai que você quer É amor, vou te dar Só amor Aqui, filha, aqui, filha Fala pro papai que você quer Fala pro papai que você quer Fala pro papai que você quer É amor, vou te dar Estecade do japa Fala pra mim, fala pra mim E agora fala Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Joga a mãozinha pra cima, balança pro lado e pro outro Muito obrigado pelo carinho, todo mundo É disso que eu tô falando, carinho Obrigado, violão Um copo, uma cerveja, whisky, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro Não sei por que me ligou Não é ponte, São Miguel Carente, implorando, querendo Eu não fiquei com ninguém, te esperava Confiei demais, me enganei De novo eu quebrei água E mais uma vez, eu falei, pode você Oh, mais uma vez Meu coração, o quê? A culpa é sua Se eu tô aqui Eu tô meio da rua Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora E agora E agora Que droga de amor É isso que senti O Deus era o amor Da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Quem tem amigo corno aí, levanta a mão Não tô feliz não, não tô alegre Eu tô sensacional Eu tô sensacional E boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega nessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Levanta a mão Por fora, por fora Por fora, parece que tá legal Mas se você me perguntar Joga a mão pra cima Todo mundo e diz Tô sensacional Achou que eu ia picar mal Achou que eu ia picar mal Achou que eu ia picar mal O grão de escola, o melhor cerveja do Brasil Tô te falando que o negócio é sério E por dentro eu tô sensacional Tô badalado, tô pipocado Tô badalado, tô pipocado Eu sou estilo Quem tá comigo enxerga a mão em cima e põe Comendo e bala o brilho Maravilha Olha aqui onde eu chego A galera de classe Além do sul da parede A minha galera gosta Tô badalado, tô pipocado Eu sou estilo Estilo de bacana Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorado Se tem, se tem, se tem mulher Aonde eu vou Estilo namorado Eu sou estilo Estilo namorado Eu sou estilo Onde tem mulher Eu sou estilo Estilo namorado Eu sou estilo A na pegada Do rapinha Na batera O brilho Eu sou estilo Estilo namorado Eu sou estilo Estilo namorado Não sei exatamente o ano Mas já abri o show com essa música aqui Quando a gente ama Vira escravo do amor É vício que não cura O segredo A chave se quebrou Quando tá perto Tá feliz Tá distante Sente dor Mas e desfaz Tem duas passas É um mistério Assim é o amor Quem nunca amou Não sabe entender E nem por um instante Consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir Faz chorar E quando entra no coração Essa posta A dor tá dizendo Foi 2011 Se foi 2011 Chega a mão pra cima E canta o que Ele é rei Ele é coro Domina a fera Que ninguém dominou Ana flor Valdir Assim é o amor Ana Ela é coro Domina a fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É privada por Assim é o amor Quando a gente anda É uma periscrada Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na farra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Em todo bar que chega Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Eu chamo o lugar só Eu peço uma bebida Acendo um cigarro A mulherada em casa Chega na levada Vai Se tem um bicho que eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Claro, tudo é bom Ô bicho, onde é bebo Vai misturando tudo E quando eu der dinheiro Vai Vai perguntando o lugar só Se tem Se tem um bicho que eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Claro, tudo é bom Ô bicho, onde é bebo O bar quase fechado E ele ainda perde o que? Ô uma cerveja pra lavar Ô uma cerveja pra lavar Ô uma cerveja pra lavar Todo bar que chega Uma cerveja pra lavar Ô uma cerveja pra lavar E quando o bar que chega Uma cerveja de louco Ô uma cerveja Ô uma cerveja pra lavar E quando o bar que chega É uma cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Cerveja pra lavar Todo bar que chega Eu vou parar meu carro na frente do carro, né? Vai ter muita mulher, vai ter muita vida Todo poder não me conhece, eu sou o cara que é do bom caminhão Olha que eu vou parar meu carro na frente do carro, né? Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Todo poder não me conhece, eu sou o cara que é do bom caminhão Pra encher, pra encher, pra encher, pra encher Puxa meu bater, puxa meu bater E carro pacadão, carro pacadão Anos passa, anos passarão E o carro pacadão, sempre vai Vou ter vago no rodão, suspensão lá Vidro, fone, neto, solar Oitão é DVD, GPS, barrada Eu tô na espacada, então botando eu tô furando Olha que a mulherada aqui Olha o chujuba adora, tá no safadão Quenta as moda dele, a mulherada Chujuba vai rodando, que eu vou lançar, vai Vidro, 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 vidro Eu tô na espacada, então botando eu tô na parecida Vidro, 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 vidro Cadê? Ferreira, escalada, joga a mão pra cima Vai! Carro pacadão, carro pacadão Carro pacadão, carro pacadão Carro pacadão, carro pacadão Olha o perguinho Carro pacadão Carro pacadão, carro pacadão Carro pacadão A gente vai te matar, não, 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 não.